Fala galera do canal a paixão por corrida aqui é Val Santana com a sexta dica para quem quer começar a correr para quem quer começar a correr tem que ter uma dessa aqui ó do seu lado uma garrafa de água de um litro e meio tem que tomar quatro dessa aqui uma de manhã uma meio dia uma tarde uma noite é a água super tudo pra gente ainda mais nesse tempo de calor e também no frio a água ajuda a manter os nossos músculos firme e também você que quer manter-se bem nas suas provas fortes ó use o BBCA que é muito bom também para repor energia como eu já falei aqui ó coenzima que é 10 que é bom para fortalecer os músculos do coração quando você for fazer as provas também comece a experimentar gel nos seus treinos comece a experimentar gel porque nem da prova tudo que você experimenta nos seus treinos e dá certo vai dar certo nas provas se não dá certo nos treinos também não vai dar certo nas provas porque tem gente que toma gel e ó tá piriri no meio das provas e sem esquecer das vitaminas né essencial para o nosso corpo então vitamina tbc a a coenzima que é 10 que o coração fortalecimento dos músculos e seis litros de água por dia ó para onde você for vá com isso aqui ó isso aqui vai ser o seu melhor amigo acorde com isso e durma com isso aqui ó quando você for dormir leve para sua cama isso aqui olha 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 você quer um dica olá e o canal caixão pra correr até mais fica aí ligado e aí